Se for o mais belo gol e se esse vai para o DVD, né? Ah, com certeza, né? A gente tem que pegar todos que puder aproveitar. E eu acho que sim, foi, entre a minha carreira de profissional, acho que foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Tive a oportunidade de acertar um belo chute, né? E graças a Deus, consegui concretizar e ajudar o Botafogo a sair com a vitória. Ô Thales, você já tinha ouvido falar do Homem-Fogo antes de levantar o Botafogo, como vai ser disputar esse jogo, esse clássico? Já, já tinha escutado falar sim, portanto é que um amigo meu tinha jogado aqui, que foi o Jonas, o lateral direito, ele era do Inter, né? Aí, numa conversa com ele, ele tinha falado que aqui o pessoal cobra bastante desse Homem-Fogo, que o clássico aqui mexe com a cidade inteira. Eu já vinha, quando eu acertei para vir para cá, eu já vinha pensando no clássico. Como que vai ser disputar esse Homem-Fogo? Vai ser o primeiro, depois de tanto tempo fora da primeira divisão? Não, a gente está bastante focado nesse Homem-Fogo, nós sabemos da qualidade da equipe do comercial. E agora a gente vai treinar essa semana aí para poder estar bem. E, se Deus quiser, eu consegui uma grande vitória. Thales, como que você avalia a evolução do time de domingo para hoje? Que ponto que você está? É, foi o que eu tinha falado na entrevista da semana, né? A gente, contra o São Paulo, não era nada da nossa equipe que entrou em campo. A gente deixou a desejar bastante contra o São Paulo. Hoje já deu para a gente mostrar bastante a cara da nossa equipe. Pecamos em algumas coisas, né? A gente sabe que a gente tem muito a crescer ainda ao decorrer do campeonato. Mas é isso aí, buscando a cada jogo, a cada vitória, mostrar cada vez mais a cara da nossa equipe, do Botafogo. E com esse tudo aí, buscando sempre as vitórias.